Bem-vindos de volta a esta tarde. Espero que tenham tido um bom almoço. Nós tivemos. Fomos a um restaurante vegano. Estava muito bom. Pequenas porções, mas muito bom. Vamos estudar a lição número 14 agora. E vamos responder a pergunta que alguém fez esta manhã. E eu disse que responderíamos essa pergunta. Portanto, na página 191, o título é O que Jesus disse sobre a paz no Oriente Médio. Mas, novamente, vamos orar e começar os nossos estudos. Pai do céu, ao abrirmos tua palavra agora, pedimos, como já fizemos antes, a presença do teu Santo Espírito. Vemos turbulência nas guerras mundiais, rumores de guerras. Os olhos de muitos cristãos estão voltados para o Oriente Médio em busca do cumprimento da profecia bíblica. Ajuda-nos a entender esse assunto tão importante para que não sejamos enganados nesses últimos dias. Oramos por isso, no precioso nome de Jesus. Amém. Vamos começar abrindo nossas bíblias no capítulo 19 de Êxodo. E leremos os versos 4 e 5, Êxodo 19, 4 e 5. Isso não é citado diretamente em suas anotações de estudo. É mencionada no meio da página, mas queremos ler essa passagem em particular. Êxodo 19, 4 e 5. Deus diz a Israel, vocês viram o que eu fiz com os egípcios e como os carreguei nas asas de uma águia e os trouxe para mim. Agora, portanto, se... Essa é uma elevação condicional. Se vocês realmente obedecerem a minha voz e guardarem a minha aliança, então vocês serão um tesouro especial para mim, acima de todos os povos, pois toda a terra é minha. A nação de Israel foi escolhida condicionalmente? Eles precisavam entender as certas condições para serem o povo de Deus? Sim. Deus sempre elege com um propósito. E assim foi com o Israel nacional. Deus deu a Israel seu sistema religioso de direitos e cerimônias com o propósito especial, e esse propósito era ensinar ao mundo as lições sobre a futura vinda do Messias. Israel devia proclamar em símbolos e sombras as boas novas de um Messias vindouro para preparar o mundo para sua chegada. O verso 6 de Isaías 49 nos dá um exemplo do plano de Deus para Israel. Mais uma vez, Isaías 49, verso 6. Disse mais, Deus disse, Pouco é que sejas o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te darei para a luz dos gentios para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Em outras palavras, Deus está dizendo que não bastava levantar as tribos de Israel. Eu também lhe dei como luz para os gentios para que vocês sejam a minha salvação até os confins da terra. Esse foi o motivo para a eleição. Eles foram eleitos para um propósito. De acordo com as profecias, como Isaías 61 e Zacarias 8, versos 20 a 23, as nações viriam a Israel e, à medida que se maravilhassem com sua prosperidade, teriam a oportunidade de compartilhar as notícias sobre a chegada do Messias. Na verdade, vamos ler Zacarias capítulo 8, Zacarias capítulo 8, versos 20 a 23. Zacarias 8, versos 20 a 23. Isso está bem no final do Antigo Testamento. E lá diz assim, Assim diz o Senhor dos Exércitos, Ainda sucederá que virão os povos e os habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão à outra, dizendo, vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei, assim virão muitos povos e poderosas nações, a buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e a suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Naquele dia sucederá que pegarão dez homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla das vestes de um judeu, dizendo, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Que passagem maravilhosa! As nações viriam a Jerusalém, e Deus não apenas levantaria as tribos de Israel, mas também compartilharia a mensagem de salvação de um Messias que viria para o mundo inteiro. No entanto, Israel não conseguiu cumprir sua missão e o motivo pelo qual Deus a elegeu. Antes do cativeiro na Babilônia, Israel se misturou com as nações vizinhas e quase perdeu sua identidade. Após o cativeiro babilônico, Israel se isolou das nações. Assim, em grande parte, as nações permaneceram na escuridão em relação ao plano de salvação de Deus. O Evangelho de João nos diz que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Portanto, vamos dar uma olhada no chamado final de Deus para o Israel nacional. Mateus 21, versos 1 a 11 descreve a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, menos de uma semana antes de sua paixão. Ao entrar, entre aspas, no templo de Deus, Mateus 21, verso 12, ele expulsou os cambistas e chamou o templo de minha casa. Portanto, ele entrou no templo de Deus e se referiu ao templo como minha casa. Então, de Mateus 21 ao capítulo 23, Jesus passou a maior parte do tempo no templo e seus ensinamentos se concentraram no fracasso de Israel em cumprir sua missão. João Batista já havia comparado Israel a uma árvore. Essa árvore simbolizava a nação de Israel. João advertiu os saduceus e os fariseus que se a nação não desse frutos, ela seria cortada e lançada ao fogo. Essa árvore seria cortada e lançada ao fogo. Ele também lhes disse que o fato de serem literalmente filhos de Abraão não significava nada para Deus, a menos que produzissem frutos. Portanto, João Batista disse, não pense que o fato de vocês serem filhos de Abraão seja uma coisa boa. Deus é capaz de levantar filhos de Abraão dessas pedras. Foi o que ele disse. Jesus retomou essa metáfora da árvore em Lucas 13, versos 1 a 9. A figueira e a vinha eram símbolos aceitos de Israel. E você tem as referências em Euséias 9, 10 e Isaías capítulo 5. Na sua parábola da figueira a qual Jesus contou três anos depois que João começou a pregar sua mensagem a nação de Israel ainda não havia produzido frutos. Podemos ver isso na parábola de Lucas 13, verso 9. A árvore não havia produzido frutos. Nesse ponto, restava apenas um ano no ministério de Jesus para a nação judaica. E ainda não se sabia se nesse último ano eles produziriam frutos. Em Mateus 21, versos 18 e 19 encontramos a figueira novamente. O evento estava ocorrendo na terça-feira antes da crucificação. A figueira que representava Israel ainda não havia produzido frutos. Por isso Jesus a amaldiçoou. Lembram da maldição da figueira que representava Israel? E ele ordenou que aquela árvore que representava a nação de Israel nunca mais produzisse frutos. Como resultado, a figueira secou por suas raízes. Quando as raízes de uma árvore secam, não há mais esperança para ela. Jesus então contou a parábola da vinha. Lembram de que a vinha também é um símbolo de Israel. Nessa parábola, Jesus analisou três estágios da história de Israel. A primeira etapa foi do Monte Sinai até o cativeiro babilônico, ou seja, de 445 a.C. a 605 a.C. depois ele analisou a história de Israel desde o cativeiro babilônico até João Batista, ou seja, de 605 a.C. a 27 d.C. E finalmente, ele revisou a história de Israel de João Batista até o ministério de Cristo. Em cada estágio, Israel se recusou a dar frutos. A parábola deixa claro que no estágio número 3, Israel teve a última chance de cumprir sua missão e aceitar o Messias. Isso se reflete nas palavras que Jesus proferiu nessa parábola em que há três estágios de Êxodo ao cativeiro na Babilônia, do cativeiro na Babilônia a João Batista e de João Batista a conclusão do ministério de Cristo. Jesus disse em sua parábola e, por último, enviou o seu filho. Isso soa como uma finalização de sua parábola. Por último, ele enviou o seu filho. Será que ele poderia fazer mais por eles do que enviar seu filho? Será que algum profeta poderia fazer o que ele fez? Absolutamente não. Na conclusão de sua parábola, Jesus fez um anúncio impressionante à teocracia hebraica. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a uma nação que se refere aos gentios e será dado a uma nação que dará os frutos. O reino seria retirado do Israel nacional? Sim. O plano de Deus seria frustrado? Não. Porque o reino seria dado a uma nação, lembrem-se dessas palavras, que produziria seus frutos. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus entenderam que Jesus falou essas palavras sobre eles de acordo com o verso 45. Na verdade, no verso 44, Jesus havia advertido que se não caíssem sobre a pedra, ou seja, se não se convertessem, a pedra viria e os esmagaria. As palavras de Jesus foram cumpridas 40 anos depois quando Jerusalém foi destruída. Jesus também ensinou em Mateus 21 a 23 a parábola da festa de casamento. Na parábola, o rei enviou dois convites a Israel para participar do casamento de seu filho. O primeiro convite foi feito aos israelitas durante o período do Antigo Testamento e o segundo depois que o boi gordo foi morto representando a morte de Jesus Cristo. No entanto, ambos os chamados foram rejeitados pelo Israel Nacional. Como resultado, o rei enviou seus exércitos para destruir a cidade quando isso aconteceu no ano 70, quando os romanos vieram contra a cidade. O cumprimento ocorreu quando as legiões romanas destruíram Jerusalém no ano 78. O reino foi tirado daqueles que haviam sido originalmente convidados e foi dado àqueles que foram reunidos nos caminhos e estradas crentes de todas as nações. Na verdade, em Mateus capítulo 8 versos 11 e 12 Jesus já havia anunciado que muitos viriam do Oriente e do Ocidente e entrariam no reino e se sentariam com Abraão, Isaac e Jacó no reino, mas os filhos do reino se referiam ao Israel Nacional, os filhos do reino seriam lançados nas trevas exteriores onde haverá choro e ranger de dentes. Em Mateus capítulo 23 tudo isso está acontecendo enquanto Jesus ensina no templo. Em Mateus 23 Jesus pronunciou as sobre os escribas e os fariseus por causa de sua religião superficial e externa. Jesus chegou ao clímax de suas desgraças nos versículos 29 a 38 onde ele se referiu aos líderes religiosos como assassinos dos profetas como serpentes e como raças de víboras nada de politicamente correto nisso. E lhes disse que eles não escapariam da condenação do inferno. É muito interessante que no grande conflito Ellen White explica que todos aqueles que rejeitaram Jesus estarão vivos após o milênio. Portanto, isso será cumprido totalmente e completamente após os mil anos. No entanto, mesmo assim, mesmo depois que Jesus pronunciou essas desgraças sobre os escribas e fariseus, a porta da misericórdia não se fechou para a teocracia judaica. Mesmo depois que Jesus morreu, a misericórdia permaneceu para a nação hebraica. Você diz como sabemos disso? Porque em Mateus capítulo 23 verso 34 Jesus disse que lhes enviaria sábios e profetas e eles os matariam e crucificariam os açoitariam e os perseguiriam de cidade em cidade. Quem foi que perseguiu os cristãos de cidade em cidade? Foi Saulo de Tarso. Portanto, mesmo depois que Jesus foi crucificado a misericórdia permaneceu por três anos e meio mas quando Estevão foi apedrejado depois de analisar toda a história de Israel e dizer que vocês sabem o Messias veio e vocês o rejeitaram? Ele denunciou sua dureza de coração a porta da misericórdia se fechou para a nação de Israel. Jesus chegou ao ponto de dizer que todo o sangue dos mártires de Abel a Zacarias seria exigido daquela geração. Na verdade Jesus disse que eles haviam enchido a medida da culpa de seus pais. Quando a medida da culpa deles estava cheia a porta da misericórdia se fechou. não havia mais nada que Deus pudesse fazer além de enviar seu filho e a nação o rejeitou. E depois de tudo o que ele disse em Mateus 21 a 23 depois de dizer que entrou do templo de Deus e chamou o templo de minha casa algo muito interessante acontece em Mateus 24 no capítulo seguinte Jesus passou a descrever a destruição de Jerusalém quando Jesus deixou o templo no final do capítulo 23 o templo ficou desolado na verdade Jesus disse sua casa observe que ele disse minha casa agora ele diz sua casa foi deixada desolada Jesus deixou claro que ao rejeitá-lo o Israel nacional revogou o propósito de sua existência porque não cumpriu sua missão isso não quer dizer que o Estado de Israel não deva existir como entidade política ou que os judeus que aceitam Jesus sejam excluídos das bênçãos da aliança o que acontece é que a nação de Israel falhou em sua missão e portanto deixou de cumprir o plano de Deus quando a nação judaica por meio de seus líderes constituídos o Sinédrio rejeitou Jesus e proclamou César como seu rei eles se retiraram da teocracia disseram Jesus não é o nosso rei César é o nosso rei eles se retiraram da teocracia na verdade o sangue de Jesus estaria sobre eles e sobre seus filhos a triste realidade é que eles estavam cumprindo a profecia e nem sequer se deram conta disso essa não é uma história triste a ideia é que Deus falhou certo o plano de Deus falhou porque Israel nacional foi rejeitado o plano de Deus não falhou vamos para o final da página 194 quando o Israel nacional falhou em cumprir o propósito de sua eleição o plano de Deus não foi cumprido quando Jesus clamou na cruz está consumado todo o sistema do antigo testamento de sombras e profecias chegou ao fim isso foi anunciado pelo rompimento do véu que dividia o lugar santo do santíssimo aquilo para o qual a economia judaica apontava foi cumprido o sistema do antigo testamento estava relacionado ao novo como sombra para a substância como modelo em escala para o produto final como uma fotografia para o que foi fotografado e a lua para o sol vamos estudar como o antigo faz a transição para o novo agora escute eu não acredito na teologia da substituição eu não acredito que a igreja substitua Israel acredito que a igreja é uma continuação do verdadeiro Israel agora vamos prosseguir com isso de acordo com o livro de apocalipse que a propósito é a revelação de Jesus Cristo há apenas um Israel verdadeiro durante os períodos do antigo e do novo testamento como veremos Jesus afirmou que havia um Israel fiel dentro de Israel mesmo no antigo testamento e no novo testamento vamos ao capítulo 12 de apocalipse e leiamos os versos 1 2 e depois 5 e 6 agora um grande sinal apareceu no céu uma mulher o que uma mulher representa a igreja uma mulher vestida com o sol e a lua sob seus pés a propósito a lua representa o sistema do antigo testamento e o sol representa o sistema do novo testamento e em sua cabeça uma guirlanda de 12 estrelas representando as 12 tribos de Israel observem o verso 2 e estando grávida gritou em trabalho de parto e com dores para dar à luz agora vamos ao verso 5 ela deu à luz um filho que deveria governar todas as nações com uma vara de ferro e seu filho foi arrebatado para Deus e seu trono vamos parar por aqui deixe-me fazer uma pergunta meio idiota mas eu quero esclarecer quem nasceu primeiro a mulher ou a criança? bem a mulher deu à luz a criança portanto a mulher já existia antes da criança portanto a mulher nesse estágio representa a igreja do antigo testamento Jesus nasceu na igreja do antigo testamento ele nasceu de uma linhagem sagrada de indivíduos que culminou com Maria que era da tribo de Judá sim Jesus nasceu na igreja do antigo testamento mas agora quero que você observe algo muito interessante Deus não escolheu outra mulher para a igreja do novo testamento é uma continuação do Israel fiel no final não o Israel literal o Israel fiel no antigo testamento na verdade observe vamos terminar de ler o verso 6 então a mulher é a mesma mulher é a mesma mulher? sim então a mulher fugiu para o deserto onde havia um lugar preparado por Deus para que ela fosse alimentada por 1260 dias e isso é muito tempo depois que Jesus morreu e foi para o céu? há 1260 anos um período de 1260 anos em que o papado teve domínio sobre o que sabemos ser a Europa então Deus tem duas igrejas ou tem uma igreja? ele tem uma igreja verdadeira do antigo testamento e do novo testamento e o número 12 indica as 12 tribos e não é coincidência o fato de Jesus ter escolhido 12 apóstolos ele estava indicando que Israel continua nos 12 apóstolos não é preciso dizer que a mulher já existia a mulher já existia antes de a criança nascer e a mulher representa a igreja do antigo testamento Jesus nasceu da igreja do antigo testamento mas a mesma mulher fugiu para o deserto por 1260 anos portanto há apenas uma mulher ou igreja durante as duas dispensações tendo rejeitado o Israel nacional o que Deus faria? qual é a próxima palavra? continuar não há uma ruptura entre o Israel do antigo testamento e os fiéis no Israel do novo testamento Deus daria continuidade a seu plano por meio de uma nova nação de israelitas espirituais os gentios de todas as nações em vez de os gentios virem a essa nova nação para aprender a verdade como no antigo testamento os seguidores de Jesus iriam a todas as nações para ensiná-los veem a diferença? no antigo testamento a prosperidade atraia todas as nações para Israel eles explicavam sobre o Messias mas depois que Jesus veio e depois que Jesus morreu e ressuscitou Jesus disse vão a todas as nações e proclamem o evangelho o mesmo evangelho que Israel deveria proclamar em Jerusalém quando as nações viessem para ver a sua prosperidade não é coincidência que quando Paulo e Barnabé foram rejeitados pelos judeus em Antioquia eles citaram Isaías 49 verso 6 o mesmo verso com o qual começamos este capítulo observem em Atos 13 46 e 47 os judeus em Antioquia rejeitaram Paulo e Barnabé e notem o que Paulo e Barnabé disseram eles pegaram Isaías 49 verso 6 que diz que o propósito da escolha de Israel não é apenas levantar as tribos de Jacó mas também ser um emissário para as nações observe o que diz em Atos 13 46 e 47 então Paulo e Barnabé se tornaram ousados e disseram era necessário que a palavra de Deus vos fosse anunciada primeiro mas visto que a rejeitais e vos julgais indignos da vida eterna eis que nos voltamos para os gentios pois o Senhor nos ordenou a Saulo e agora vem uma citação de Isaías eu o coloquei como uma luz para os gentios para que vocês sejam salvação até os confins da terra estão entendendo? ser um filho de Abraão significa ser batizado e ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo e isso também era verdade no Antigo Testamento havia indivíduos fiéis no Antigo Testamento que aceitaram o Messias na promessa e é o que temos que fazer ao lermos Hebreus capítulo 11 e João capítulo 8 verso 56 diz que Abraão viu o meu dia diz Jesus e se alegrou observem que essa passagem de Gálatas 3 26 a 29 aqui o apóstolo Paulo escreveu que há dois tipos diferentes de filhos de Israel os filhos segundo a carne e os filhos segundo o Espírito e tanto no Antigo Testamento quanto no Novo há um Israel segundo o Espírito observe o que diz porque porque todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus todos quantos fostes batizados em Cristo veja que a incorporação em Cristo é o batismo aqueles que são batizados em Cristo tem o que vestir em Cristo e o que acontece quando você se veste de Cristo não há judeu nem grego não há escravo nem livre não há homem nem mulher pois todos vocês são o que um em Cristo Jesus e observem a conclusão se você é de Cristo então você é semente de Abraão e herdeiro de acordo com a promessa o que determina que você é um filho de Abraão não é a sua conexão com o Israel nacional mas sua conexão com Jesus o Messias vocês estão me acompanhando ou não agora nas próximas duas passagens o apóstolo Paulo escreveu que há dois tipos de judeus os que são judeus por fora fisicamente e os que são judeus por dentro espiritualmente os judeus literais são aqueles que são descendentes físicos de Abraão mas rejeitaram o Messias os judeus espirituais são aqueles que talvez não sejam descendentes literais de Abraão mas aceitaram Jesus Cristo observem o que ele continua dizendo aqui pois não é judeu aquele que o é exteriormente nem a circuncisão que é o que é exterior na carne em outras palavras ser um judeu físico diz o apóstolo Paulo não significa que você seja judeu 29 mas ele é um judeu o que? interiormente e a circuncisão não é da carne a circuncisão é do que? do coração do espírito não na letra cujo louvor não vem dos homens mas de Deus observem também o que Paulo escreveu em Romanos 6 9 versos 6 a 8 mas não é que a palavra de Deus não tenha surtido efeito em outras palavras a palavra não falhou pois nem todos os que são de Israel são israelitas tentem dizer a um israelita você não é israelita Paulo está lidando espiritualmente aqui ele diz que nem todos são israelitas que são de Israel nem todos nem todos são filhos de Abraão porque são descendência de Abraão mas em Isaac será chamada a tua descendência ou seja aqueles que são os filhos da carne que são os judeus literais os filhos da carne não são os filhos de Deus mas os filhos da promessa ou seja a promessa do Messias é contada como semente Jesus não havia feito uma distinção clara em João 8 entre os judeus físicos e os espirituais no verso 37 e 38 Jesus disse a um grupo de judeus ele disse eu sei que vocês são descendentes de Abraão eu sei que vocês são a semente de Abraão vamos ler os versos 37 a 38 eu sei que vocês são descendentes da semente de Abraão mas vocês procuram me matar porque a minha palavra não tem lugar em vocês eu falo o que vi com o meu pai e vocês fazem o que viram com o seu pai agora as coisas vão esquentar aqui Jesus está dizendo eu sei que vocês são descendentes de Abraão ele quer dizer eu sei que fisicamente vocês são descendentes de Abraão ah mas agora observem o que ele diz no verso 44 vocês são de seu pai o diabo quem é a semente de quem quem eram os judeus literais que rejeitaram Cristo do diabo e vocês e vocês querem fazer os desejos de seu pai ele foi um assassino desde o princípio e não permanece na verdade porque não há verdade nele quando ele profere uma mentira fala com base em seus próprios recursos pois é mentiroso e pai da mentira vocês estão entendendo o quadro existem judeus que não sejam judeus espiritualmente falando absolutamente qual é o fator determinante a aceitação ou a rejeição de quem de Jesus no antigo testamento os israelitas vinham adorar no templo literal de Jerusalém mas agora o templo é global a igreja cristã não vamos a um lugar específico vamos a um lugar onde dois ou três se reúnem e ali está o templo espiritualmente falando observem 1 Coríntios 3 16 e 17 não sabem que vocês são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês normalmente usamos esse texto para nos referirmos a indivíduos é para vocês individualmente mas na verdade os pronomes são plurais ele está falando a igreja de Corinto vocês não sabem que são o templo de Deus e que o Espírito habita em vocês deixe-me perguntar o Espírito Santo hoje é a Shekinah do templo a glória a Shekinah sim a Shekinah era visível no antigo testamento no templo literal dos judeus sim mas e agora a Shekinah é visível não é a presença do Espírito Santo no templo então Paulo continua se alguém profanar o templo de Deus Deus o destruirá pois o templo de Deus é santo cujo templo é plural ele está falando para toda a igreja cujo templo é você o que é o novo templo o novo templo é o que? o novo templo é a igreja e onde está a igreja? em todo o mundo portanto o templo é global eu não sei se você está comigo o templo é global Paulo descreveu a igreja de Corinto como o novo templo espiritual observe 2 Coríntios capítulo 6 versos 4 14 e 18 não vou ler todos esses versos mas você precisa ler toda a passagem ele diz para você mais uma vez ele está falando de todos os crentes porque o pronome é plural pois vocês são o templo do Deus vivo como Deus disse habitarei neles plural e andarei neles plural e serei o Deus deles plural e eles no plural serão o meu povo então hoje o templo é o que? o templo é a igreja? portanto o templo é global porque o templo está em todo o mundo a igreja está em todo o mundo o apóstolo Pedro comparou Jesus a uma pedra viva e se referiu aos cristãos como um sacerdócio espiritual em uma casa espiritual primeiro Pedro capítulo 2 versos 4 e 5 aqui Pedro diz vinde a ele isto é a Jesus como uma pedra viva rejeitada de fato pelos homens mas escolhida por Deus e preciosa portanto observem quem é a pedra viva? vir para a pedra viva que é Jesus certo? mas os crentes também são pedras construídas sobre a pedra observe vocês também são ele diz a igreja como pedras vivas que estão sendo edificadas em que tipo de casa? uma casa espiritual um sacerdócio santo para oferecer que tipo de sacrifícios? sacrifícios espirituais aceitos a Deus por meio de Jesus Cristo Jesus já havia dito a mulher samaritana no capítulo 4 de João que examinamos essa manhã que a adoração não seria mais em Jerusalém ou em Samaria mas vamos ler João capítulo 4 nos versos 21 a 24 a 23 Jesus disse a mulher mulher creia em mim está chegando a hora em que nem neste monte nem em Jerusalém vocês adorarão o pai então Jesus está dizendo que a adoração não será mais centralizada na Jerusalém literal sim é exatamente isso que ele está dizendo vocês adoram o que não conhecem nós sabemos o que adoramos pois a salvação vem dos judeus porque a nação judaica preservou a verdade e de fato trouxe o Messias ao mundo observe o versículo 23 mas está chegando a hora e agora é quando os verdadeiros adoradores adorarão o pai em espírito e em verdade pois o pai está procurando a tais que o adorem portanto a questão é onde vamos adorar juntos ou seja onde vamos adorar bem em Mateus 18 verso 20 Jesus explicou pois onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome eu estou no meio deles onde está a Shekinah hoje está localizada na cidade literal de Jerusalém no Israel literal não onde está porque o templo é global é a igreja global onde dois ou três estão reunidos em qualquer lugar do mundo a Shekinah está presente com eles portanto o templo literal e o Israel local eram agora o templo espiritual e o templo global além disso ele não reúne quem não recebe quem não quer se reunir a Jesus se dispersa os judeus literais foram reunidos na terra mas foram dispersos de Jesus o novo templo espiritual é composto de materiais de construção espirituais a pedra angular do novo templo espiritual é quem Jesus é uma pessoa e não uma pedra as pessoas dos apóstolos e não pedras literais são as pedras do alicerce que ajudam a sustentar o novo templo espiritual e os crentes se tornam as pedras vivas construídas sobre os alicerces e a pedra angular observemos Efésios capítulo 2 versos 19 a 22 isso é muito claro aqui o apóstolo Paulo escreve agora portanto vocês não são mais estrangeiros e forasteiros ele está falando para os gentios mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus o que é a família de Deus? a igreja certo? agora observe o que ele diz tendo sido edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas quais são os fundamentos do novo do novo templo? pessoas o fundamento dos apóstolos e dos profetas ou seja o antigo e o novo testamento o próprio Jesus Cristo sendo a principal o que? a principal pedra angular do templo e depois diz em quem está todo o edifício mas não é é um edifício literal é um edifício global em quem todo o edifício bem ajustado se transforma em um santo o que? em um santo templo no Senhor no qual vocês também estão sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito a Shekenah é o Espírito você não está mais lidando com um templo literal na cidade literal de Jerusalém você está lidando com uma pedra angular espiritual Jesus Cristo você está lidando com fundamentos espirituais os apóstolos e os profetas você está lidando com crentes espirituais as pedras que são construídas sobre os alicerces a capital de Israel no antigo testamento era Jerusalém localizada na terra mas a capital da igreja no novo testamento é a nova Jerusalém celestial na verdade até mesmo os crentes do antigo testamento aguardam ansiosamente a Jerusalém celestial os fiéis do antigo testamento aguardavam ansiosamente pois sabiam que a Jerusalém de antigamente não era a cidade mas sim a cidade celestial observe Hebreus 11 versos 9 e 10 e depois os versículos 13 a 16 pela fé Abraão habitou na terra da promessa como em um país estrangeiro morando em tendas como Isaac e Jacó herdeiros com ele da mesma promessa pois ele esperou Abraão antigo testamento certo? pois aguardava a cidade que tem fundamentos cujo construtor e criador é Deus para qual cidade Abraão olhou? Jerusalém literal no oriente médio? não a Jerusalém celestial verso 13 tudo isso depois de mencionar vários heróis do antigo testamento verdadeiros crentes verdadeiros Israel que viram Jesus em figura ou em profecia todos eles morreram na fé sem terem recebido as promessas mas tendo-as visto de longe tiveram certeza abraçaram-na e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra pois aqueles que dizem tais coisas declaram claramente que buscam uma pátria na verdade se tivessem se lembrado do país de onde eles saíram eles teriam voltado se tivessem tido a oportunidade agora veja o verso chave mas agora eles desejam uma pátria melhor ou seja uma pátria celestial portanto Deus não se envergonha de ser chamado de seu Deus pois ele preparou para eles uma o que? ele preparou uma cidade qual é a capital para os crentes sob a nova aliança? a nova Jerusalém qual era a cidade pela qual os heróis da fé do antigo testamento ansiavam? a Jerusalém celestial a Jerusalém terrena era apenas para proliferar a mensagem para que as nações pudessem aceitar o Messias quando o Messias viesse e se não fizessem isso não teriam motivo para ser eleitos isso também se aplica pessoalmente sim se aplica pessoalmente ouça o apóstolo Paulo chegou ao ponto de dizer que os crentes já estavam no monte Sião e na Jerusalém celestial não pessoalmente mas pelo que? pela fé Hebreus 12 versos 22 a 24 mas chegastes ao monte Sião e a cidade do Deus vivo a Jerusalém celestial ele diz vocês chegaram ele está dizendo aos hebreus aos cristãos chegastes a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos a universal assembleia e a igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus e a Deus o juiz de todos e aos espíritos dos justos aperfeiçoados e a Jesus o mediador de uma nova aliança e ao sangue da expressão que fala melhor do que o diabel então como ele diz que chegamos ao monte Sião e temos a Sião celestial chegamos a Jerusalém celestial chegamos a inumerável companhia de anjos bem estamos na terra em que sentido isso acontece no sentido de que em em nossa mente pela fé estamos centralizados lá porque nossa cidadania está lá observem o que encontramos nessa passagem do livro de Filipenses pois nossa cidadania está no céu onde está nossa cidadania quando estávamos na América Latina sempre pensávamos na terra natal e na família que tínhamos aqui nos Estados Unidos nossa cidadania estava aqui embora estivéssemos fisicamente lá nossa cidadania está no céu estamos concentrados lá apesar de vivermos aqui portanto nossa cidadania está no céu e é lá que esperamos ansiosamente pelo Salvador o Senhor Jesus Cristo que transformará o nosso corpo humilde para ser conforme o seu corpo glorioso segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas o apóstolo Paulo chegou ao ponto de comparar os judeus incrédulos de sua época ao monte Sinai e Agar e a Jerusalém terrena com os cristãos que eram livres e cuja mãe era a Jerusalém celestial vocês sabem realmente o que Paulo estava dizendo Paulo estava dizendo que vocês os judeus são realmente descendentes de Ismael e os cristãos são esses os gentios são filhos de que? são filhos de Isaac é isso que ele está dizendo nessa passagem em Gálatas 4 versos 21 a 31 vamos ler isso pois essas são as duas alianças a do monte Sinai que dá origem à escravidão que é Agar pois essa Agar é o monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém que agora existe que é a Jerusalém terrena então ele diz que aqui agora é e está em cativeiro com seus filhos mas a Jerusalém de cima é livre a qual é mãe de todos nós em vez dos muitos sacerdotes do antigo sistema que ofereciam muitos sacrifícios que serviram apenas até a morte de Cristo Jesus agora ministra um único sacrifício como nosso sumo sacerdote no céu observem Hebreus 7 versos 25 a 27 portanto ele também pode salvar totalmente aqueles que por ele se chegam a Deus pois ele vive sempre para interceder por eles porque nos convinha que tal sumo sacerdote o qual é santo inocente imaculado separado dos pecadores e que se fez mais sublime do que os céus o qual não precisa oferecer diariamente como os sumos sacerdotes do antigo testamento oferecer sacrifícios primeiro por seus filhos depois pelo povo pois isso ele fez o que? uma vez por todas quando ofereceu a si mesmo em vez de oferecer o sangue de animais os cristãos agora tem o sangue eficaz de Jesus Cristo é por isso que João Batista apresentou Jesus como o verdadeiro cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo em vez das muitas descendências do antigo sistema os cristãos se tornam a descendência da única semente Jesus Cristo Gálatas 3 16 diz a Abraão e a sua descendência foram feitas as promessas ele não diz para as descendências como se fosse muitas mas como se fosse uma e para a sua descendência Jesus Cristo mas quando nos unimos a descendência nos tornamos a descendência da semente quer sejamos judeus ou gentios em vez da antiga aliança com promessas falhas sob o antigo sistema os cristãos agora tem uma aliança melhor com promessas melhores com alguém que pode realmente perdoar o pecado e escrever a lei no coração você pode ler as próximas duas passagens que encontramos aqui isso é comprovado em Hebreus 8 versos 7 e nos versos 10 e 12 e também em Mateus 26 versos 27 e 28 em vez de Davi e uma sucessão de reis sentados em um trono terrestre em Jerusalém os cristãos agora tem o rei dos reis Jesus Cristo sentado em um trono celestial à direita do Pai em vez da Babilônia geográfica literal o arqui-inimigo da igreja de Israel agora a Babilônia é espiritual e global e se opõe ao Israel espiritual de Deus em vez de água literal da rocha e do maná do céu os cristãos tem Jesus e o Espírito Santo em vez de uma serpente literal criada em uma determinada ocasião geográfica os cristãos olham para Jesus em todo o mundo que neutraliza o veneno do pecado claramente o que era literal e local no antigo testamento se torna mundial e espiritual na era do Espírito Santo isso significa que se o anticristo vier agora vem um ponto muito importante onde muitos cristãos esperam que o anticristo se assente no templo reconstruído de Jerusalém certo essa é a ideia dos futuristas dispensacionalistas que dizem que haverá um terceiro templo um templo literal em Jerusalém e o anticristo será uma pessoa sentada nesse templo mas agora vamos observar de acordo com o que estudamos isso significa que se o anticristo vai sentar no templo de Deus e o templo de Deus é a igreja o anticristo deve estar sentado na igreja cristã se os cristãos procurarem Israel literal para o surgimento do anticristo estão procurando no lugar errado isso não é sério sim é o templo de Deus não está mais na Jerusalém literal a igreja é o templo portanto o anticristo se assenta onde? na igreja cristã e assim como a nação judaica cumpriu a profecia ao crucificar Jesus o mundo cristão cumprirá a profecia ao tentar destruir o corpo de Cristo a igreja a nação judaica não percebeu que havia se tornado o anticristo assim como o mundo cristão não perceberá que se tornou o anticristo no final ao perseguir o corpo de Cristo as pessoas estarão perseguindo a quem? Cristo é por isso que quando Saulo disse quem é você que eu estou perseguindo? Jesus disse eu sou aquele a quem você está perseguindo Paulo estava indo a Damasco para prender cristãos como é que eles estavam perseguindo Jesus porque ninguém persegue o corpo de Cristo está perseguindo a Cristo agora não temos tempo para cobrir todo o restante das páginas mas eu vou lhe dar uma ideia geral do que se trata em primeiro lugar você verá que Jesus não tem duas partes Jesus tem apenas uma parte ele não tem ele não tem um grupo de ovelhas que são os judeus e o outro grupo de ovelhas que são os gentios não, 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 não há apenas um rebanho com um pastor observe nós leremos apenas o que der tempo de ler tenho ainda outras ovelhas que não estão nesse aprisco quem eram as ovelhas que não eram do aprisco quando Jesus disse isso? os gentios são elas também que eu devo dizer elas ouvirão a minha voz e haverá dois rebanhos e dois pastores? não haverá um rebanho e um pastor quantas descendências de Abraão existem hoje? há apenas uma descendência mas quem recebe Cristo se torna o que? a descendência da semente eu gosto de dar essa ilustração nós temos um pequeno jardim em uma pequena área em nosso quintal que acabamos de plantar há algumas semanas eu quero que você imagine uma semente de tomate solitária uma pequena semente de tomate e sabe? é preciso plantá-la não no solo mas num vaso e então o que acontece é que a semente morre sabia que a semente morre quando você a planta? a semente morre e então ela brota para uma nova vida aí você tem um símbolo da morte e da ressurreição de Cristo e então essa planta começa a crescer você a transplanta para o solo e a planta se torna muito grande e nos meses de junho e julho essa planta produz tomates vamos imaginar que essa planta tem 50 tomates de onde vieram esses 50 tomates? de uma semente que morreu e ressuscitou a propósito essa analogia não é minha ela se encontra no capítulo 20 de João nos versos 20 a 24 mas de qualquer forma então quantas sementes pode haver nesses tomates nesses 50 tomates dessa planta? múltiplas sementes de onde vieram todas essas sementes? de uma semente original é isso que Paulo está dizendo e Jesus disse que a menos que ele entrasse na terra e morresse falando sobre sua morte a semente permanece sozinha mas se ela for colocada na terra e brotar para a vida muitas sementes virão virão dela observe Gálatas 3 16 e os versos 26 a 29 agora as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência ele não diz para as descendências como se fossem muitas mas como se fosse uma só e para a sua semente que é Cristo então quantas sementes de Abraão existem? uma Jesus podemos também ser descendência de Abraão? sim se somos a descendência da semente vamos continuar lendo o verso 26 pois todos vocês são filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus pois ouçam com atenção agora pois todos vocês que foram batizados em Cristo se revestiram de Cristo então o que acontece quando somos batizados e nos revestimos de Cristo? não há judeu nem grego não há escravo nem livre não há homem nem mulher pois todos vocês são um em Cristo Jesus e se vocês são de Cristo então são descendência de Abraão e herdeiros de acordo com a promessa o que significa ser descendência de Abraão é estar ligado a quem? a Jesus a interpretação da profecia das igrejas atuais é uma interpretação sem Cristo porque eu olho para o Israel literal que ainda rejeita o Messias isso é uma coisa séria Jesus também tem apenas um corpo observem o que encontramos em Efésios 12 14 18 pois aquele que é o próprio Jesus é a nossa paz quem fez ambos judeus e gentios e derrubou a parede da separação do meio tendo abolido em sua carne a inimizade que é a lei dos mandamentos contidos nas ordenanças para criar ele mesmo um novo homem dentre os dois há apenas um corpo sob a nova aliança para reconciliar ambos com Deus em um só corpo por meio da cruz portanto matando a inimizade que ele veio e pregou a paz a vocês que estão longe e aos que estão perto por meio deles nós judeus e gentios temos acesso ao Pai por um só espírito sabe se os judeus e os muçulmanos aceitassem a Cristo a luta acabaria porque todos eles seriam descendentes de Abraão portanto essa é a solução para o problema não os tratados a solução para os problemas é se os judeus e os muçulmanos aceitassem Jesus Cristo eles diriam por que estamos brigando temos o mesmo salvador há apenas uma cidade não há duas cidades uma para os judeus literais a Jerusalém terrena e outra para os judeus espirituais a Nova Jerusalém observem o que encontramos aqui em Apocalipse 21 verso 14 que fala sobre a cidade santa ela também tinha um grande e alto muro com doze portas e doze anjos nas portas e nomes escritos nelas que são os nomes das doze tribos dos filhos de Israel cujos nomes estão nos portões os nomes das doze tribos cujos nomes estão nos alicerces os apóstolos portanto temos uma cidade composta pelos apóstolos que são os cristãos do Novo Testamento e pelas tribos do Antigo Testamento Cristo tem apenas uma cidade a propósito Cristo também tem apenas uma esposa sabe que existem até cristãos que dizem que Jesus tinha um povo no Antigo Testamento Israel e um povo no Novo Testamento que é a igreja cristã então Jesus é bígamo eu não tenho a intenção de ser irreverente mas eu quero fazer uma observação quantas quantas esposas Jesus tem uma dos gentios e a outra dos judeus não observe o que está escrito maridos amai vossas esposas como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar e purificar com a lavagem da água pela palavra a fim de apresentá-la igreja gloriosa sem mácula nem ruga nem coisa semelhante mas santa e irrepreensível você sabe que existe apenas uma árvore uma oliveira que inclui tanto judeus quanto gentios observe o que dizem Romanos 11 verso 19 vocês dirão que então os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado muito bem dito por causa da incredulidade por que os ramos naturais que representavam os judeus literais foram quebrados por causa da incredulidade foram quebrados e vocês permanecem pela fé e ele diz aos gentios não sejam arrogantes mas temam e eles também se não continuarem na incredulidade ou seja se os judeus não continuarem na incredulidade se não continuarem rejeitando o Messias serão enxertados pois Deus tem poder para enxertá-los novamente há cinco tipos de pessoas ligadas a essa árvore aos ramos naturais que representam os judeus os ramos naturais que são os cortados que são aqueles que rejeitaram Jesus então os ramos naturais são enxertados quando as pessoas aceitam Jesus os ramos selvagens são enxertados ou seja os gentios são enxertados na árvore e alguns gentios de ramos selvagens se vierem a descreirem Jesus são cortados então você tem que estar ligado a que? a duas árvores? a Israel do Antigo Testamento e a Israel do Novo Testamento? não só tem uma árvore que representa o povo de Deus em todos os tempos bem deixe-me resumir na parte inferior da página há apenas um templo verdadeiro na página seguinte há apenas uma família verdadeira há apenas um filho que redimiu seu pecado você está entendendo o quadro? um 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 Deus não tem dois povos separados mutuamente com planos para um e para outro ele tem um verdadeiro Israel espiritual que é definido pela ligação com Jesus Cristo por meio do batismo você entendeu bem isso? o Novo Testamento é claro pessoal agora vamos ao último parágrafo que temos aqui o Estado de Israel foi estabelecido reestabelecido em 1948 Israel na Guerra dos Seis Dias em 1967 recuperou a Península do Sinai e em 1973 os israelitas tomaram o controle de Jerusalém Oriental o local do Monte do Templo e fala-se muito sobre a possibilidade de construir um terceiro templo em Jerusalém tudo isso é indicativo de que a profecia está se cumprindo sabe o que dizem os evangélicos? o maior sinal de que Jesus virá em breve e que está se tornando iminente foi o restabelecimento da nação de Israel em 1948 Deus ainda tem um plano para o Israel nacional? não a luz do que estudamos hoje nossa resposta a essa pergunta é não Deus agora tem um Israel globalizado Israel é definido não pelo lugar onde você mora ou pelo sangue que corre em suas veias Israel é definido por seu relacionamento com Jesus Cristo seja o povo do Antigo Testamento os heróis da fé de Hebreus 11 aos cristãos do Novo Testamento Ocidental sua conexão com Israel é definida por seu relacionamento com Jesus Cristo por meio do batismo portanto espero que isso esteja claro precisamos fazer com que o mundo cristão entenda isso porque eles estão olhando para o lugar errado e vão seguir o anticristo em vez de seguir Jesus Cristo então vamos ao que interessa amém então pense assim tudo o que já falamos tudo o que já tocamos tudo o que já fizemos tudo foi gravado então a pergunta aqui é quanta porcaria temos gravado ouçam irmãos e irmãs às vezes nós ficamos com medo do tempo de angústia você quer estar vivo durante esse tempo de angústia? o inimigo das almas deseja derrubar isso porque se isso pode ser derrubado e nosso sistema límbico nosso cérebro emocional você precisa ser um adventista do sétimo dia para ter seu nome escrito no livro da vida do cordeiro qual é a resposta? a resposta é não você não precisa praticar uma vida de pecado é preciso que haja arrependimento e reforma amém? Deus nos chama a santidade Olá amigos aqui é Pastor Doug Batchelor do Amazing Facts você quer ouvir um fato incrível? em breve estarei no Brasil pregando na Campal o Caminho Estreito eu e outros palestrantes maravilhosos as datas são de 17 a 21 de abril na Estância Árvore da Vida em São Paulo planeje-se para estar lá conte aos amigos e traga os inimigos o Caminho Estreito o Caminho Estreito o Caminho Estreito e o Caminho Estreito